Hoje vamos dar-vos a conhecer o Estágio de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O Estágio de Emprego é um programa que consiste sobretudo na inserção de jovens no mercado de trabalho. Foi criado sobretudo nesse intuito, atualmente visa inserir no mercado de trabalho jovens e menos jovens e alguns públicos mais desfavorecidos, algo que por vezes não se tem esse conceito. Os jovens são considerados aqui até aos 30 anos, mas acima dos 30 anos também podem ser enquadrados no mercado de trabalho aperfeiçoando as suas qualificações, a obtida, portanto os níveis que estão definidos, inserir essas pessoas também menos jovens no mercado de trabalho. Se estás à procura de um estágio deste género, vê-se que tens os critérios necessários. O jovem, portanto a elegibilidade do jovem para o estágio profissional é apenas ser detentor do nível de qualificação a partir do nono ano, portanto o nível 2, o nono ano, passando depois do 12º ano, técnico ou profissional do 12º ano, licenciado, mestre ou doutor. Pode-se enquadrar e não ter feito um estágio profissional já com essa qualificação. Se já tiver feito um estágio profissional, só pode fazer um segundo depois de obter outro nível de qualificação. Mas nem todas as empresas podem candidatar. A doutora Conceição vai-nos explicar. Quem se pode candidatar ao programa de estágio-emprego são entidades privadas com ou sem fins lucrativos. Portanto, toda e qualquer entidade de natureza privada com fins lucrativos, vulgarmente as empresas, como nós denominamos, e toda e qualquer entidade privada sem fins lucrativos. Estamos a falar de EPSS, eventualmente associativismo, cooperativismo, ou seja, natureza privada sem fins lucrativos. Quem se pode enquadrar nos estágios, portanto os estagiários, Então sim, as pessoas até aos 30 anos, basta para tal estarem desempregados, portanto não podem ser trabalhadores dependentes, nem independentes, e terem um nível de qualificação obtido. Desde o 9º ano até uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, podem-se enquadrar em estágios profissionais. Por este ano leitivo é tudo. Continuem atentos às tardes do empreendedor acompanhando a página do Gaiba no Facebook. E já sabes, se puderes aparece, procura o teu emprego, sempre andor.